Olá pessoal, nós somos a equipe de enfermagem do Colégio Bandeirantes em parceria com o Círio. E estamos aqui para desejar boas-vindas a todos vocês e dizer que estamos muito felizes com o retorno presencial. Eu sou a Nuba, enfermeira do Colégio Bandeirantes, ela é a Catiane, ela é técnica de enfermagem do Círio e a Natália, que é técnica de enfermagem do Círio também. Juntas nós estamos aqui para cuidar da saúde de vocês. Agora, nós temos o intervalo de volta. Nesse momento, é importante, mesmo no pátio, manter o distanciamento, usar o álcool gel, armazenar a máscara corretamente enquanto vocês estão comendo e recolocar a máscara sem terminar de comer o lanche. Se vocês trouxerem o lanche de casa, vocês otimizam o tempo de vocês ou vocês podem também já adiantar o lanche da semana de vocês comprando aqui na cantina. Evitem o uso dos banheiros na hora do intervalo, tá bom? Peçam para o professor durante a aula para a gente não causar aglomeração. Mas é importante lembrar que os cuidados com a Covid ainda precisam ser mantidos. Uso correto da máscara, cobrindo o nariz e a boca, uso do álcool gel, distanciamento social de pelo menos um metro, uso da garrafa de água individual. Se tiver com algum sintoma, não venha para o colégio e avise o ambulatório. Se já estiver no colégio, venha ao ambulatório. A gente conta com a colaboração de todo mundo para a gente retomar de forma segura a nossa rotina, tá bom? Vamos cuidar uns dos outros e até mais. Tchau!